O meu nome é Sérgio Belo Eu tenho 49 anos Nasci no Cabo de Santo Agostinho Sou filho natural do Cabo de Santo Agostinho Conheci Gaibu na minha infância Vim morar em Gaibu aos 9 anos de idade Não, aos 12 anos de idade Estou em Gaibu até hoje Um local que realmente me apaixonei Por que eu estou chegando a ser candidato a vereador? Não é chegando a ser candidato e se colocando como pré-candidato a vereador Sem ter história ou querendo ser porque quer ser candidato a vereador Tem que ser uma construção de vida Preparar para isso com muito carinho, com muito zelo E aí nós temos o movimento estudantil, líder de classe Depois veio as associações comunitárias Como a Associação de Moradores do Cabo Depois a gente conseguiu uma luta muito intensa E havia uma usina de incinerar lixo no município Eu era filiado ao PCdoB à época E quando nós soubemos, nós fazemos essa luta para o Cabo Nós fomos para as rádios A partir dessa denúncia Dessa fábrica de incinerar lixo no centro do Cabo Aí eu, depois dessa denúncia A gente criou um movimento chamado Ecovida E esse movimento Ecovida fez história no município Brigou com todos, com todo poderoso E nós não trouxemos essa incineradora de lixo para o centro da nossa cidade Era um crime ambiental Brigamos depois pela vinda da termoelétrica aqui para a SUAP Que a gente acredita que a termoelétrica não é o modelo básico Que a gente precisa de energia para o nosso país A gente tem muito sol, tem muita energia eólica A gente tem como produzir energia sem precisar usar esses combustíveis Como o combustível diesel, por exemplo, que é usado nas termoelétricas E cada vez que ligam a bichinha daquela A quantidade de substâncias que são jogadas na atmosfera é absurda Então a gente lutou Mas vindo aqui para o litoral Eu consegui, juntamente com o meu irmão Alexandre No ano de 2000, há 19 anos atrás A gente conseguiu trazer a LUC Turismo para o Cabo de Santo Agostinho Numa parceria Criamos um roteiro turístico que não foi apoiado Nunca foi apoiado pelo poder público nenhum Eu e meu irmão, a gente fez um roteiro Que a gente fazia um trecho de um passeio de bug E depois fazia um trecho de passeio de catamarã E esse roteiro foi batizado pela LUC Turismo Passeio Praias do Cabo de Santo Agostinho Isso em 2000 Criamos a associação e nessa associação Hoje nós temos 34 famílias Que até hoje, depois de 19 anos Ainda ganham seu dinheiro e seu sustento Através desse convênio que a gente tem com a LUC Turismo Isso foi uma conquista nossa lá atrás Então esse foi mais um legado Que a gente deixou sem precisar ser vereador Sem precisar ser um político Mas visando realmente, achando Que o caminho que a gente tem que seguir Para o Cabo de Santo Agostinho é o caminho do turismo Por que nosso litoral está assim? Por que uma praia tão bela como essa Tão bela, maravilhosa como essa Está tão abandonada? Será que aqui não existem pessoas capazes De transformar essa realidade? Será que aqui não existem pessoas empreendedoras Que possam transformar esse lugar num lugar melhor? Será que aqui tem que ser sinônimo Sinônimo de lixo? Onde as pessoas têm aqui um coletor Jogam o lixo no chão? Será que é isso mesmo? Que eu e você e cada um de vocês Querem para os nossos netos? Para os nossos filhos? Então a gente está fazendo essa avaliação Quando eu digo esse lugar É para transformar todo o litoral Se a gente voltar no passado Os mais antigos aqui vão lembrar de um detalhe Tudo girava em torno, Oyama Da indústria no cabo O cabo foi criado Certo? Em volta das indústrias Então Copérigo foi instalada Se instalou a vila contra o campo A destilaria Instalada Se fez a vila da destilaria Aí vem a roda Tem que se fazer a coab Então todos os investimentos Que eram feitos no município Eram feitos para a indústria Gerar emprego e muito emprego A gente tinha Nós tínhamos Na roda 3 mil funcionários Nós tínhamos na Copérigo 2 mil funcionários A Brahma Não se fala A Ambev Não se fala o número de funcionários Porque a indústria Requeria isso Agora com os anos Com a tecnologia Assumindo o papel do homem Assumindo o papel da mão de obra O que é que aconteceu, minha gente? Uma indústria feita a Coca-Cola Que empregava 2 mil pessoas Hoje tem 150 pessoas Na área industrial Tudo no computadorzinho Tudo no computadorzinho Aí hoje tudo é automático Aperta o botãozinho Olá, bom dia, boa noite, boa tarde E emprego E emprego para essas pessoas Eu só visualizo Só visualizo Para a gente No cabo A saída Inverter esse investimento Para o turismo Não tem como Ser mais Investido dinheiro Na indústria E esquecer o patrimônio histórico Cultural De sol e mar Que nós temos Isso é vocação O cabo por vocação É uma cidade Que pode gerar renda E emprego Para cada um Que está aqui No turismo Com artesanato Como está sendo feito Com atendimento ao cliente Com passeio de bugue Com a dança Com a cultura Com eventos A gente tem que inverter A ordem desse investimento E aí para inverter A ordem desse investimento Como fazer Essa mudança Na cabeça dos poderosos É que os poderosos Entendam Que nós Que amamos o litoral Precisamos Que essa mudança Seja feita E nós Começar Temos que começar A impor Ao poder público Que a prioridade agora É o turismo Vou dar um dado Um dado De pesquisa Do governo do estado De Pernambuco Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado De Pernambuco Porto de Galinhas Tem 22.600 empregos Diretos E indiretos Com o turismo Que vai Do jangadeiro Ao barmé Até o carro Que faz o passeio A camareira O garçom 22.000 Então gente Isso foi um dos motivos Mais fortes Para entender E compreender Que agora Chegou a hora Da gente do litoral Fazer diferente A política Tem que ser feita Com grandeza Tem que ser feita Com capacidade Com pessoas Preparadas Para fazer diferente Porque senão São engolidas Naquele ninho E eu sinto agora Que o tempo de Deus É agora Ele está me orientando A seguir um caminho Ético Vocês não imaginam A quantidade A quantidade De Palavrinha no ouvido Para poder encantar Quem está no poder público Então gente Esse é um resumo Da minha vida Minha vida é isso Né Algumas pessoas Conviveram comigo Fortemente Em algumas lutas Né Em algumas épocas Aqui que estamos juntos Aqui O tio A gente já Na época do Gai Gureta Estava junto Né Aí eu vou para o Paulinho Era um menino Paulo aqui Que está aqui Assessor de Augusto Coutinho Deputado federal Augusto Coutinho Era um menino Mas fazia política Junto comigo Na eleição De Flávio Moura E Jacó Para prefeito Estava junto lá Aprendendo a fazer política Tem ele pessoas Tem Ricardo Marro Que está aqui Que foi um secretário Que eu tive a maior admiração No governo Vado Foi secretário Ajudou muito A questão Da regulamentação Do transporte Da cidade Né Foi em umas lutas Que foram feitas E travadas Tem aqui Luciano Que é conselheiro Tutelar Né Que está de novo Na disputa Disputando De novo Voltar Mas é uma pessoa Que esteve junto Com a gente Em várias lutas Né Quantas vezes À noite De madrugada Correndo atrás Para resolver O problema De criança Botando gasolina Do bolso Não tem o carro Leva lá Naná Então Assim pessoal Tem aqui Áurea Né Tem Anderson As meninas aqui Que eu quero fazer Um agradecimento Aqui As amigas De minha esposa Né Que são pessoas aqui Que sempre lutam Por um lugar melhor Estão sempre juntas Uma dando força A outra Quem sabe Somos nós Que estamos perto Aí Quando uma passa dificuldade A outra vai dar a mão E dar a mão Então não tem Como a gente Sair mais fraco Do que como a gente Vai entrar Buga Aqui Eu escrevi um poema Chamado acaso Quando escolhemos Este lugar Para viver Não foi por acaso Quando Nos encontramos Na caminhada Não foi por acaso Quando nos unimos Por um ideal Não foi por acaso Tenho certeza Que quando partirmos O acaso Nunca existiu E o que restará Será o espelho Do que fomos E do que fizemos Por essa terra E por essa gente Permaneceremos juntos Acima do ódio Acima do ódio E da cegueira Que nos limita Deixaremos um legado Para a eternidade Mesmo que Mesmo assim Não usufruamos Em vida Das conquistas De nossa luta Certo? Esse é um legado Do homem O acaso Não existe não Vocês não estão aqui Por acaso Vocês estão aqui Porque existe um caminho A ser trilhado E algo a fazer Por nossa terra E depende de cada um de nós Muito obrigado 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 Don't say You're on the run To the other side My love Obrigado 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 Obrigado